Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Mercado Pago. Lembram que eu falei para vocês do cartão de crédito do Mercado Pago? Pois é, teremos um cartão de crédito do Mercado Pago junto com a Visa. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido, beijo. Gente, o Mercado Pago vai lançar o seu novo cartão de crédito, exatamente isso. Vocês sabem que o Mercado Pago, em parceria com o Itaú, lançou naquela ocasião este cartão amarelinho aqui, Mercado Pago e Itaú Card, na qual somos o único canal que demos a nota em primeira mão do encerramento oficial junto ao cartão Itaú Card e Mercado Pago. Agora o Mercado Pago vai lançar aí o seu novo cartão de crédito conforme nota a seguir. Acompanhe comigo então na tela do vídeo. O Mercado Pago vai lançar um cartão de crédito em parceria com a Visa. A Fintech do Mercado Livre já possui um cartão de débito vinculado à conta digital, que é esse cartãozinho que eu estou mostrando para vocês. E agora vai oferecer a função crédito aos clientes. Usuários poderão pagar por aproximação pelo aplicativo do celular. O Mercado Pago Fintech do Mercado Livre anunciou nesta quinta-feira, dia 11, novas ferramentas de pagamento para seus clientes no Brasil. Em parceria com a Visa, a Startup vai lançar o cartão de crédito e permitirá pagamento sem contato diretamente pelo aplicativo da conta digital. O Mercado Pago já tinha um cartão de débito vinculado à conta digital, que oferece, entre outros serviços, pagamentos, transferências de dinheiro e parcelamento de contas, segundo Túlio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago. A Fintech trabalha para que consiga alcançar mais clientes em 2021. No ano passado, a empresa chegou a cerca de 20 milhões de usuários ativos no aplicativo e aproximadamente 10 milhões de vendedores na plataforma. É uma solução que permite a pequenos comerciantes se conectarem com compradores. Estamos completando nossa proposta e estava faltando um desejo de nossos usuários, que é o cartão de crédito, diz Oliveira. O cartão de crédito do Mercado Pago terá a bandeira Visa e foi desenvolvido durante o ano de 2020 junto com a empresa de pagamento. A função crédito vai funcionar no mesmo cartão de débito e será oferecida para a base de clientes do Mercado Pago. A princípio, o recurso poderá ser habilitado durante o mês de abril. A intenção é liberar o cartão para outros usuários até o final do ano. Com a novidade, segundo a empresa, será possível parcelar compras em até 18 vezes em lojas do Mercado Livre, além de contar com um cartão virtual e anuidade gratuita em compras acima de R$ 50,00 por mês. Em outras modalidades, a anuidade é de R$ 15,00. Ou seja, se você gastar R$ 50,00 por mês com o cartão de crédito do Mercado Pago, você não vai pagar a anuidade. Para pedir o cartão, é necessário acessar o aplicativo Mercado Pago e pedir a função. O Mercado Pago também anunciou que vai oferecer pagamento por aproximação diretamente no aplicativo. A tecnologia permite que os usuários comprem produtos sem utilizar o cartão físico, apenas com habilitação no NFC pelo celular. Por enquanto, a ferramenta vai estar disponível apenas para o cartão de débito e deve ser liberado no segundo semestre para a função crédito. Para Fernando Pantaleão, vice-presidente de vendas e soluções para comércio da Visa no Brasil, a introdução do pagamento sem contato pelo celular é importante para os clientes, não só pela facilidade de sair sem o cartão, mas também pela segurança de distanciamento nas lojas. O público está olhando a carteira de pagamento digital como o mais seguro na pandemia e quase uma questão de saúde pública. É um contexto do crescimento do Mercado Pago, de uma metodologia das pessoas. É uma coisa que realmente veio para ficar. É parte do comportamento do consumidor, afirmou. Portanto, está aí para vocês as novidades que terão aí junto ao Mercado Pago. Basta você baixar o aplicativo, solicitar o seu cartão de débito, movimentar a sua conta, possivelmente você será convidado para ter este cartão aqui, o cartão de débito, agora cartão de crédito junto ao Mercado Pago. Ou seja, o cartão do Mercado Pago Visa Internacional não terá anuidade gastando apenas R$50,00 por mês e ainda você terá o mesmo cartão. Ou seja, este cartão será o meu próprio cartão de crédito. Se eu for convidado pelo Mercado Pago, então este cartão que é débito, já fiz vídeo, mostrei para vocês, passará a ser crédito. Está certo? Lembrando que este cartão, então, é a partir agora de abril, as primeiras semanas de abril, será oferecido para os clientes do cartão de débito, logo mais, para os demais clientes. Está certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante, pleno, amo alta renda. Sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.